Você tem um aparelhinho como esse na sua casa? Você não sabe aferir de quanto em quanto tempo deve medir a sua pressão arterial, mesmo você sendo hipertenso? Então presta atenção que esse vídeo aqui é para você. Neste vídeo eu vou te falar quando devemos aferir a pressão arterial em casa, quando não podemos aferir a pressão, qual que é o recomendado de acordo com a sua idade e das suas comorbidades e muito mais. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$ 4,99 por mês você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca passo. Hoje eu vou te falar sobre esse tema muito importante que é a hipertensão arterial. Primeiramente você deve prestar muita atenção no que eu vou te falar. Antes de aferir a pressão arterial, a pessoa que está sem o diagnóstico que é hipertenso, ela tem uma classificação que ela pode se adequar nos graus de hipertensão ou se ela tem uma pressão ótima, uma pressão normal ou se ela é pré-hipertensa. Então olha só essa tabela que eu estou mostrando para você. Essa tabela nós médicos cardiologistas utilizamos para fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. A pessoa que tem uma pressão menor que 120 por 80, ela tem uma pressão chamada ótima. Então você aí que tem 11 por 7 de pressão é uma pressão ótima. Você que tem uma pressão considerada normal, a sua pressão sistólica geralmente é de 120 a 129 e a sua pressão diastólica é uma pressão de 80 a 84 milímetros de mercúrio. Suponhamos que você tem aí 125 de pressão por 80 ou 12 por 8. Você tem uma pressão considerada normal. O pré-hipertenso é aquela pessoa que tem fatores para ser hipertenso e colocamos esses níveis tensionais, esses níveis de pressão em alerta. Então se você tem uma pressão de 130 por 139 ou se você tem uma pressão diastólica de 85 até 89, você é considerado pré-hipertenso. Por exemplo, a pessoa que tem 13 por 8 de pressão arterial. Agora, o que é hipertenso? O paciente hipertenso tem uma pressão acima de 14 por 9, ou seja, 140 por 90 de pressão, 14 por 9. E aí o hipertenso é classificado em grau 1, grau 2 e grau 3. Ou seja, estágios de hipertensão. O estágio 1 é aquele paciente que tem a pressão arterial de 140 até 159 de pressão sistólica ou 90 até 99 de pressão diastólica. O estágio 2 é aquele que tem pressão de 16, ou seja, 160 até 179, quase 18, e pressão diastólica de 100 até 109, não chega a 11 de pressão diastólica. O hipertenso estágio 3 já é aquele que a pressão sistólica é acima ou igual a 18, ou seja, a pessoa que está com 19, 20 de pressão sistólica já é um estágio 3 de pressão arterial, de hipertensão arterial. Ou a diastólica acima de 11, de 110 milímetros de mercúrio. Entenderam isso? Tudo isso é importante porque eu vou falar para vocês agora o mais importante desse vídeo. Como que a gente vai aferir a pressão arterial? Quais os cuidados que a gente deve ter? Um dos cuidados que a gente deve ter é estar em um ambiente tranquilo, relaxado, sem interferências, ruídos. É importante que você esteja em um ambiente bem controlado, bem tranquilo para você aferir a pressão arterial. O segundo fator é que você esteja com a bexiga vazia, não pode estar com a bexiga cheia, com vontade de fazer xixi. Isso vai influir na sua pressão arterial. É importante que se você fez exercícios físicos, que você aguarde pelo menos uma hora antes de aferir a pressão arterial. Outro fator muito importante é que você espere 30 minutos se você tomou café ou fumou para aferir a sua pressão arterial. E é outra condição que vai alterar sim a sua pressão arterial. Você que já é hipertenso, quando você deve aferir a sua pressão arterial? A pressão arterial no hipertenso, ela deve ser feita em todas as consultas médicas. O seu médico, ele irá aferir a sua pressão arterial, geralmente nos dois braços, e aferir a sua pressão arterial daquela forma que eu te falei. Em um ambiente calmo, tranquilo e que não esteja com aquelas interferências de exercício físico, bexiga cheia ou ter subido escadas, aquelas outras interferências que eu havia falado. Então, se você é hipertenso, você pode fazer a automedida da pressão arterial. E o que consiste isso? A automedida da pressão arterial, você pode realizar na sua casa. Se você tem um aparelhinho desses digitais automáticos, eu tenho um vídeo aqui que eu explico direitinho isso para vocês, que eu estou deixando aqui no card. Esse vídeo, ele vai mostrar como você vai aferir corretamente. Mas para você que é hipertenso, você pode aferir a pressão arterial em horários definidos, geralmente de manhã cedo ou à noite. Você não precisa aferir a sua pressão antes de tomar o remédio. Isso é muito importante. A medida da sua pressão arterial independe da tomada da medicação. Se você vai tomar o remédio, isso não interfere. Se a sua pressão estiver 12 por 8, você vai tomar a medicação de qualquer forma. Por que? Essa medicação ela agirá lentamente no seu corpo. O aparelho, depois de ter feito aquelas orientações que eu falei no outro vídeo, você deve aferir um braço e no outro braço e esperar pelo menos de 1 a 2 minutos para aferir novamente. As aferições da pressão arterial, elas podem fazer até em média 6 aferições por dia. Você não precisa aferir isso de forma compulsiva. Você não precisa ficar aferindo, como eu falei anteriormente, para tomar a medicação. Os remédios para quem tem hipertensão, você pode tomá-los normalmente, independente da pressão arterial. É normal que sua pressão esteja normal, ótima. Em alguns períodos do dia, isso não pode interferir na tomada da medicação. É importante que quando você aferir a sua pressão arterial, você faça uma tabelinha para mostrar para o seu médico todos os controles da pressão arterial. Então, a resposta para esse vídeo é que não há um protocolo específico. Você deve aferir a pressão arterial toda vez que for no seu cardiologista. Para pacientes que têm a pressão normal ou ótima, deve ser feito pelo menos uma vez por ano. E geralmente, no paciente hipertenso, essas aferições e o acompanhamento deverá ser de acordo com o seu cardiologista avaliação do retorno, que se dá geralmente em 3 a 6 meses. A alta medida da pressão arterial, aquela que você faz em casa, ela não deve ultrapassar 6 medidas ao dia. Você não precisa de aferir nessa frequência. Em raros casos, a solicitação do seu cardiologista pode necessitar de mais aferições. Mas lembrando que existem outros métodos, outros exames que podem fazer isso. Como, por exemplo, o exame de mapa ou a medida residencial da pressão arterial que é feito por aparelhos certificados no consultório do médico. Para esses pacientes que têm esse aparelhinho digital de automedição, vocês podem fazer essas medições duas vezes ao dia ou até três vezes ao dia, não ultrapassando 6 aferições por dia, que já está muito bem. Você deve aguardar pelo menos 2 minutos entre uma aferição e outra. E lembrar, você não pode estar ansioso, você não pode estar estressado, você não pode ter realizado exercícios físicos, porque se você aferir a sua pressão arterial nessas condições, certamente ela irá estar alterada. Então, não fazemos isso. Temos que fazer e respeitar tudo aquilo que eu havia falado anteriormente. As condições ideais para você aferir a sua pressão arterial. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca passo, doenças do coração, medicamentos? Então, se você já gosta desse conteúdo, já deixa o like aqui e avalie inscrever-se na área de membros para você ter acesso exclusivo aos conteúdos diários que eu disponibilizo aqui no YouTube. Além dos membros assistirem em primeira mão antes de todos os vídeos regulares que eu posto aqui. Então, não deixe de se inscrever na área de membros. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para vocês e que essas medições façam com que você controle adequadamente a sua pressão arterial. Quando você faz isso, você ajuda até seu médico a melhor controlar a sua pressão arterial, a ajustar melhor a sua pressão. Eu vou deixar aqui também mais duas sugestões de vídeos no final desse vídeo para que você assista e que seja uma boa opção para o seu tratamento. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com o seu tratamento.